Ora bem, siga a festa, o próximo tema chama-se Somos Nós, foi escrito pela Elsa Pettencourt, uma grande amiga da ilha de Santa Maria, nos Açores, e fala sobre ser mulher. Acho que é uma música que deve fazer parte de todos os conceitos, todas as músicas têm que ter pelo menos uma música, se for como à rádio tem que ter porcentagem, qual é que é a porcentagem agora? 30%? Voltámos aos 30? Ainda estamos nos 25? Ah não, nós regredimos para os 20 e agora estamos nos 25? Ok, então, pelo menos 50% dos conceitos deviam ter uma música sobre ser mulher, Eu não tenho 50% mas tenho esta que vale por muitos. Somos nós, somos herança, somos meninas, mulheres, Mães e avós, somos laço e abraço, somos a paz que não se desfaz, Somos canto, a voz que embala do sono, ao encanto do sono. Somos presso, te arde e ternura, não que tece a vida mais pura. Somos presso, te arde e ternura, não que tece a vida mais pura. Somos a dor que se esquece em nome do amor, Somos filhas, irmãs verdadeiras, amigas inteiras, dos segredos da terra, da semente à flor. Somos o espaço que abriga o início da vida, o início de tudo. Somos a mão que nos leva, pelo caminho fora, forte e segura. Somos mel e ternura, colo quente do inverno, sombra fresca do verão. Somos feitas do mesmo mar, poeira da mesma constelação. Somos canto, a voz que embala do sono, ao encanto do sono. Somos presso, te arde e ternura, não que tece a vida mais pura. Somos presso, te arde e ternura, não que tece a vida mais pura. Eu gostava de ouvir umas palminhas. Será que ainda há ainda de ouvir umas palminhas? Não é dessas, não é dessas, é de acompanhar a música. É de acompanhar a música, não são essas. Como é que é o... Há aquele ritmo típico português, não sei se sabem qual é que é a chuva. Toda a gente sabe qual é que é. Ali. Ora está, virou! Venha cá para cima, sou o Fábio. Venha cá para cima, sou o Fábio. Venha cá para cima, sou o Fábio.